E se alguém descobrir que você é diferente? Não posso deixá-lo correr esse risco, me desculpa. Desculpa, mas sou eu que decido. E além do mais, você não pode me impedir. Ué, você... Eu sou feito você. Então isso quer dizer que... Ah, caramba. Você é tipo meu pai? Ah, eu prefiro o irmão. Eu achei que eu fosse o único com esses poderes. Quer dizer, eu e o herói misterioso. Peraí. Você... Você é ele? O herói? Como sabe sobre o herói? Tá brincando? Eu ouvi sobre cada salvamento que ele fez, quer dizer, que você fez. Vamos lá, vamos pra metrópole salvar alguém juntos. Calma, ainda tem que aprender certas coisas. Tudo que eu tenho feito é aprender. Eu quero fazer alguma coisa. É, é empolgante ter novos poderes. Mas precisa aprender a controlá-los. Vamos ficar aqui na fazenda... E praticar. Ah, para. Eu não preciso praticar. Confia em mim. Eu tenho total controle. Esse é o meu pai. E talvez seja... O tranyo, por favor da minha vida.